A CNSEG, Confederação Nacional das Seguradoras, promoveu nos dias 26 a 28 de abril uma série de painéis que foram transmitidos através de webinars para discutir a Semana do Consumidor, trazendo pautas pertinentes ao mercado de seguros e como influenciam na dinâmica do setor. Nós temos um desafio, uma oportunidade enorme. Eu estou absolutamente convicto mesmo, por experiência, porque nós estamos quase que imersos nesse drama que é do contágio do coronavírus. Não tem a menor dúvida que nós vamos ter, já estamos tendo, um consumidor completamente diferente. O objetivo é demonstrar os desafios nesse atendimento e cada vez mais conectado com as tecnologias e buscando, então, um acesso mais aderente às necessidades desse cidadão, desse consumidor e à sua capacidade financeira. No dia 26, o tema discutido foi a experiência do consumidor e trouxe reflexões sobre como um ambiente de alta competitividade, a tecnologia e o cidadão cada vez mais empoderado, trazem novas demandas na proteção e uma busca por estar em conformidade com as práticas do momento. Nós precisamos garantir para os consumidores brasileiros um atendimento eficaz, um atendimento rápido para o consumidor. É muito importante que o consumidor tenha um canal eficiente para fazer sua reclamação, para tirar as suas dúvidas, que ele sinta que o problema vai ser resolvido. No dia seguinte, o tema foi a importância do diálogo institucional, que debateu a importância da interlocução no aprimoramento das relações de consumo, contribuindo com o setor segurador no desenvolvimento e aperfeiçoamento de seus produtos e serviços. Mas por que o diálogo é tão importante e tão fundamental? Eu devo dizer, já de abertura, que nos parece retrógrado e antiquado o pensamento de quem ainda insista em enxergar empresas versus consumidores. Seguradoras versus segurados. Já no dia 28, a CNSEG dedicou o dia para falar sobre o consumidor do futuro, trazendo foco para as tendências regulatórias previstas para os próximos anos e os desafios que estão por vir no atendimento de clientes cada vez mais conectados. Mas falando sobre o tema consumidor do futuro, eu acho que o que vem muito à mente, nós como consumidores, e a gente é consumidor 24 horas por dia, o que a gente preza e o que a gente deseja quando a gente é consumidor é liberdade de escolha, opções, transparência, não ser obrigado a pagar alguma coisa, não ser obrigado a ter que contratar alguma coisa.